Item 19, processo 48.100.11.52.1996.71. Alteração do regime de exploração das UHS Caveiras e Palmeiras, outorgadas à CELESC, de geração S.A. A primeira localizada no município de Rio dos Centros, e a segunda no município de Lages, ambos no estado de Santa Catarina. Diretor-relator, doutor Reive Barros. Em 9 de dezembro de 2011, foi publicada a resolução normativa número 467-2011, que estabeleceu os requisitos e critérios para a modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamento hidrelétrico. Em 8 de agosto de 2007, a CELESC requeriu a alteração de regime de exploração para PIE, das usinas hidrelétricas Bracinho, Caveiras, Cedros, Celso Ramos, Garcia, Ivo Silveira, Palmeiras, Peri, Salto e Piraí. Entretanto, verificou-se que as UHS Palmeiras e Caveiras, por possuírem área inundada maior que 3 km², e não atenderem à inequação constante da resolução 652-2003, não poderiam ser enquadradas como PCHs. Em razão disso, a diretoria decidiu dar à empresa a opção de manter as duas usinas como serviço público. Em 11 de julho de 2013, a CELESC, na assinatura do contrato de concessão de uso do bem público nº 006-2013, optou por não alterar o regime de exploração das UHS Caveiras e Palmeiras. Em 1 de novembro de 2013, a CELESC requeriu a alteração do regime de exploração da UHS Caveiras e da UHS Palmeiras, apresentando a documentação necessária à instrução do processo. Em 13 de janeiro, a SCG, através da nota 08-2014, apresentou a análise sobre o tema. Em 27 de janeiro de 2014, fui sorteado para relatar o processo em questão. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de alteração de regime de exploração de usinas hidrelétricas. O fundamento jurídico está no artigo 20 da Lei nº 10.848, matéria que foi regulada pela ANEL por meio da Resolução 467 de 2011. Os requisitos legais estão preenchidos. Procuradoria examinou a minuta de resolução sobre aspectos de legalidade. Entende que a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. Trata-se da análise do requerimento da CELESC para alteração de serviço público SP para a produção independente de energia PIA do regime de exploração das UHS Caveiras e Palmeiras. A UHS Caveiras foi otorgada com 4.290 kWh de potência instalada e a UHS Palmeiras com 24.602 kWh. A CELESC já havia solicitado, em 8 de agosto de 2007, a alteração do regime de exploração destas duas usinas, juntamente com o pedido de alteração do regime das outras usinas a elas concedidas. Em 13 de abril de 2012, a SCG recomendou, através da nota técnica 153-2012, a alteração do regime de exploração das UHS Caveiras e Palmeiras, porém, não recomendou o seu enquadramento com o PCH. Naquela ocasião, a diretoria decidiu, pelo não enquadramento da referida UHS como PCH, porém, também decidiu que deveria ser dada a opção à empresa de manter o regime de exploração das duas usinas como serviço público. Em 1 de novembro de 2013, a CELESC requeriu apenas a alteração do regime de exploração das UHS Palmeiras e Caveira para a PIA, uma vez que o pedido de enquadramento das usinas com o PCH já havia sido negado pela diretoria da ANEL. Segundo a SCG, a alteração pretendida está prevista na Lei nº 10.848-2004. Ademais, a CELESC apresentou os comprovantes de irregularidade fiscal e encontra-se adiplente com os recargos e as obrigações setoriais. Quanto ao recolhimento da compensação financeira pelo resultado da exploração de recursos rígicos para a fim de geração de energia elétrica, a Goiá Caveiras atualmente possui uma potência instalada inferior a 10.000 kWh, e, portanto, não está obrigada a recolher esse encargo nos termos do artigo 4 da Lei nº 7.990-89. Porém, já a UHE Palmeiras, que possui potência instalada maior que 10.000 kWh, deverá continuar recolhendo a compensação financeira. A modificação do regime de exploração da concessão dessas usinas obrigará a concessionar ao pagamento pelo uso do bem público, o BP, durante cinco anos, limitado ao prazo remanescente da concessão original, nos valores apresentados na tabela a seguir. Central geradora UHE Caveiras, 98.904,96, a UHE Palmeiras, 596.286,19. Assim, a concessionária recolherá a União durante cinco anos, parcelas mensais equivalentes a 1,12 avos do valor do pagamento anual pelo BP, VPA. O VPA será atualizado anualmente ou com a pericidade que a legislação permitir, utilizando o seu índice de preço ao consumidor amplo, IPCA, ou, em caso de sua extinção, o índice que vier a ser definido pelo poder concedente para sucedê-los nos termos da Resolução 467-2011. A concessão das usinas é regulada pelo contrato de concessão nº 55,1999, que trata da concessão de serviço público das centrais geradoras otorgada à Celeste. Assim, será necessário a celebração de termo aditivo ao referido contrato de concessão, formalizando a segregação das centrais geradoras e a assinatura do termo aditivo ao contrato de concessão nº 006,2013, que regula a exploração pela Celeste das concessões sobre o regime de produção independente de energia elétrica para a inclusão das UHS Caveiras e Palmeiras. Por fim, cabe destacar que toda a isenção e desconto decorrente da modificação do regime de exploração ao feridos pelo aproveitamento do elétrico, que tenha celebrado o contrato de compra e venda de energia elétrica com as concessionárias, distribuição dos termos do inciso 2 do artigo 2º da Resolução Normativa 167-205, ensejarão a redução da tarifa de energia estabelecida no respectivo contrato visando a modificidade tarifária. Portanto, diante do exposto e do que consta no processo nº 48100-1152-1996-71, voto, primeiro, acatar o pleito de alteração do regime de exploração das usinas hidroelétricas Caveiras e Palmeiras, otorgada à Celeste Geração SA, de Serviço Público, SP, para a produção independente de energia, PI. E, segundo, aprovar a minuta do quinto termo aditivo ao contrato de concessão nº 55-1999 e do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 006-2013, conforme em minutas anexas que visam respectivamente segregar e regular a exploração das referidas usinas. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por acatar o pleito de alteração do regime de exploração da usina hidroelétrica Caveiras e Palmeiras, otorgada a Celeste Geração SA, de Serviço Público, para a produtora independente, e aprovar também a minuta do quinto termo aditivo ao contrato de concessão nº 55-1999 e do primeiro termo aditivo ao contrato de concessão nº 6-2013, conforme a minuta anexa, que visam respectivamente segregar e regular a exploração das referidas usinas. Próximo item. Opaço.